Olá, bem-vindos ao Local Times e hoje vamos falar de brechó. Se você também gosta de brechó, já se inscreve no canal. Eu amo comprar brechó, confesso que assim, eu tenho um pouco de preguiça às vezes, confesso. Então, a maioria dos brechós que eu compro é aqueles mais organizadinhos, sabe? Mas eu sei que em bazar, aqueles brechós que tem roupa de baseada, é bem mais barato e eu tenho muita vontade também de ir, mas às vezes eu tenho preguiça. Então, se você tiver afim de ir no brechó, quiser me convidar, eu topo, porque ir sozinha também é meio chato. Então, resolvi mostrar pra vocês as melhores achadas que eu já fiz, assim, as melhores coisas que eu já comprei em brechó. Não tem tanta coisa assim, mas tem umas coisas legais e eu acho que é legal, vocês vão gostar de ver. Tem muita coisa que eu compro em brechó, mas é tipo brechó online, sabe? De Instagram ou que tem lojinha online, assim. Então, é uma boa opção também, porque normalmente eles entregam, os brechós entregam por correio e, assim, mesmo se você não tiver bons brechós na sua cidade, os brechós entregam, é maravilhoso. Claro que daí tem o custo do frete, mas vale a pena, juro pra você. Começando com esse vestidinho que eu apenas amo muito. Ele é tipo de malha, mas ele estica, assim, sabe? E aí ele tem essa parte aqui branca e embaixo ele é caramelo. Comprei de um brechó online que chama Sharon's Closet e daí tem o site, tem no Instagram também, vocês podem ir ver lá. Tem muita coisa bonita lá, ela seleciona super bem, ela vai viajando e garimpando, pelo mundo, sabe? Ai, é um sonho. E tem muita coisa legal. Então, eu comprei este vestidinho aqui e essa camisa jeans, que é uma peça super legal de ter no guarda-roupa, é maravilhoso, super versátil. E deixa eu ver os preços. Na camisa eu paguei R$24, vai, bem barato. E no vestidinho eu paguei R$37, também que eu acho assim... O vestido eu ainda tive que dar uma ajustadinha, mas tranquilo, porque ele é um dos meus vestidos preferidos da vida, sério. Eu uso muito ele. Ele tem um corte mais retinho assim, parece meio 60inha, sabe? Anos 60. Ai, eu adoro. Eu acho ele lindo. Só me dá dó que ele tá começando a juntar bolinha e daí fica feio, né? Mas não sei o que eu vou fazer. Ah não, o vestido foi R$28, então, né? Muito barato, só que com o frete deu R$37. Outra peça que eu amo de paixão é essa saia, com esse xadrez super clássico, super maravilhoso. E ela é uma saia retinha assim, ó. Ela fica mais justinha, né? Quando veste, mas ela é bem reta, não é nem chega a ser lápis, sabe? Essa também eu tive que dar uma ajustadinha e uma barrinha aqui, se eu não me engano. Mas ela é perfeita. Até eu adoro ela. Faz muito tempo já que eu comprei e eu comprei num brechó lá em São José, então eu nem lembro nem o nome do brechó, mas eu paguei tipo uns R$20, sei lá, foi bem barato. Teve que ajustar depois, mas quando é assim, uma peça que é bem legal, sabe? Eu acho que vale muito a pena. Se você pagou barato, eu acho que vale muito a pena ajustar. Se o negócio você já pagou caro, aí você ainda tem que ajustar, aí você tem medo de que se não vai ficar bom, aí eu não gosto de ajustar não. Mas quando é tipo coisa que eu paguei barato, vou ajustar e vai ficar legal, então super vale a pena ajustar sem. Ai, ela é muito linda. Esse xadrez, né, gente? Parece meio Burberry, sei lá, mas é muito lindo. Outra peça que eu tô usando demais, demais, demais é essa camisa, que é uma camisa de manguinha curta, meio bufantezinha assim, que eu comprei num joei. Aliás, o enjoei é uma ótima opção de brechó online, né? Porque tem várias coisas de várias pessoas lá, então tem muita coisa, gente. Você começa a olhar, nossa! Não sai tão barato também como comprar num bazar, num brechó mais barato, mas tem muita coisa legal. Então é uma ótima opção pra você comprar se você também não tem brechós na sua cidade. Então, daí essa aqui eu comprei na lojinha da Carol Pinheiro. Não foi tão barato, porque era da lojinha da Carol Pinheiro, mas acho que valeu a pena. Eu super confiei, né, que a Carol Pinheiro ia ter cuidado super bem dessa camisa, confiei mesmo, e eu tô usando ela muito, muito, muito. É da Forever 21 e foi R$60,00, então eu achei carinho, assim, sabe? Mas tô usando demais e paguei um frete de R$1,00, eu acho, tá? Um frete bem barato, então valeu a pena. E eu tô gostando muito dessas coisas, dessa cor, então tá sendo maravilhoso. Tem uma peça incrível que eu comprei em brechó, foi este vestido aqui. Maravilhoso, todo de paetê. Não, sério, ele tem uma cor muito linda. E como ele é bem pesado, assim, o caimento dele fica, tipo, muito retinho, muito bonito. Vocês devem ter visto que eu usei ele no casamento da minha amiga. Aí eu fiz um look bem anos 20, assim, né, cabelinho, colar de pérolas e tal, e ficou perfeito. E assim, eu comprei ele num brechó aqui na Vila Madalena, no Capricho à Toa, paguei R$79,00. O que eu acho bem barato, porque, gente, um vestido todo assim de paetê, é tipo, eu ia pagar muito caro numa loja. No mínimo uns R$200,00. Eu nem sei se a marca dele é, tipo, conhecida e tal, chama Stella Forest, mas eu acho que valeu a pena só por ele ser todo trabalhado, né? Eu também tive que ajustar, mas eu mesma ajustei, e eu fiquei muito feliz que eu consegui ajustar ele sozinha. Tive que ajustar aqui na alça e na cintura. E eu fiquei super feliz que eu consegui fazer isso sozinha, gente, porque, nossa, fui costurando na mão mesmo, sabe? E daí ficou perfeitinho. Claro que fui ajustando e tal, vestindo e costurando, vestindo e costurando. Deu super certo, ficou maravilhoso. Eu amei esse vestido. Com certeza vou usar ele mais em mais festas, óbvio, né? Porque não dá pra sair por aí com o vestido todo de paetê. Ah, e eu esqueci de falar que esse brechó Capricho à Toa é um brechó gigantesco, que assim você entra, ele tem vários andares. Então, em cada sala tem uma coisa diferente, tipo, tem uma sala só pra vestido, uma sala só pra calça, e daí tudo separado por cor e por tamanho, assim, gente, é incrível. Você entra, elas ficam perdidas. Sorte que eu fui, assim, direto nos vestidos de festa, porque senão você passa o dia inteiro lá comprando, comprando um monte de coisa. Uma comprinha mais recente, que eu acabei de comprar e ainda nem usei, é esse chapéu aqui, que é um chapéu da Forever 21, comprei no joelho também. E eu tava querendo muito um chapéu, assim, pra usar agora no verão e tal. E qual que é o nome dele mesmo? Deixa eu ver aqui. Ele chama Canotier, que é esse chapéuzinho, assim, mais redondinho, e com essa fitinha aqui, e de palha, né, e tal. Tem a abinha mais curta. Ele tá um pouquinho grande, né, porque tá um pouquinho assim, ó, mas acho que vai dar pra fazer vários looks com ele, acho que vai ser bem legal. Bom, como eu falei, comprei no joelho também, e eu paguei, vamos ver... R$57,00. Se eu não me engano, eu vi esse chapéu na Forever 21, novo lá, vendendo, né, e tava uns R$150,00, então a pessoa nem usou, tá, tipo, muito novinho, então eu acredito que foi uma boa compra, porque ele tá muito novinho mesmo. E ele nem é tão frágil assim, tá vendo? Ele nem quebra, nada, eu acho que ele é bem... vai durar bastante. O que vocês acharam? Acho que quando eu fizer bastante Babyliss e tal, e colocar no look, vocês vão gostar mais, tá? Calma. Eu sei que chapéu é uma coisa que as pessoas ficam meio assim, mas eu gosto muito. Outra coisa super legal também de comprar em brechó é lenço, que dá pra usar no cabelo, dá pra usar no pescoço, dá pra usar de vários jeitos, né? Então é isso, gente, essas foram algumas das minhas compras de brechó, assim. Eu gosto bastante de comprar em brechó, eu quero comprar muito mais, porque eu acho que vale muito a pena, dá pra achar coisas incríveis. E como eu falei, eu quero ir mais em bazar, esses lugares mais baratinhos. Então me contem se vocês também gostam bastante de brechó, onde vocês compram, e se vocês querem ver mais vídeos aqui de brechó, né? Então é isso, não esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo, hein? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho